Porque a fibromialgia, ele é tido como uma doença emocional e eu acredito que muitas de vocês já escutaram isso, que a fibromialgia está relacionada a alguma ferida emocional, algum trauma psicológico passado e você traz isso para o seu corpo e fazendo uma somatização, é o nome aí médico que eles deram, né? Ou seja, você passa a ter dores no seu corpo, mas de origem cerebral. É isso, só que não é emocional. Então, na verdade, a somatização é por conta desse desequilíbrio hormonal. Ou seja, no meu corpo, ou seja, no seu corpo, já que eu não tenho fibromialgia, né? Eu sou estudioso da fibromialgia, você não consegue ter alterações anatômicas ou estruturais, né? Na estrutura do corpo, onde você possa fazer o diagnóstico. Por isso que não tem um exame aí que a gente consiga fazer para fibromialgia, onde você, seja por exame de sangue, seja funcional, um local de dor, né? Que você vai lá naqueles pontos de dor e isso aí você consiga descobrir, né? Fazer. Olha, eu tenho fibromialgia por conta disso. Não, isso não tem. Por quê? Porque no meu corpo, né? Ou no seu corpo, não tem alteração estrutural. Ou seja, na estrutura do corpo não é afetada. Isso é importante a gente entender que não existe exames ainda, que são chamados biomarcadores, para um diagnóstico firmado da fibromialgia. Pô, doutor, então como é que eu sei se eu tenho fibromialgia ou não? Dor, cansaço. Então, se você acorda de manhã, já cansada, aquela noite mal dormida e cheia de dor no corpo, principalmente bilateral, associado a sintomas cognitivos, o que que é isso? Sintomas cognitivos é ansiedade, meio deprimida, ansiosa, fica triste, tristonha, um quadro de embotamento. Isso aí já são sintomas decorrentes dessas alterações, desses hormônios cerebrais. Então, isso é importante porque não é você fazer um, tomar um simples remedinho lá que você vai resolver isso. Tanto é que a fibromialgia hoje a gente trata com anticonvulsivante e antidepressivo, mas não resolvem o problema. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL